Bom dia, boa tarde, boa noite, meu ouvinte da Ponte Pra Cá. Estamos aqui de novo, agora voltando à nossa frequência quinzenal, né? Trazendo mais informação aqui para o povo alvoradense. Eu estou aqui com ele, meu amigo e companheiro, Guilherme Wunder. Eu não tenho predicados para falar do currículo dele, né? Mais do que eu já usei nos últimos quase vinte episódios que a gente está produzindo. Dá até o boa noite, Guilherme Wunder. É, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Ponte Pra Cá. Para a alegria do Matheus, agora a gente vai ter que se reunir a cada quinze dias, uma vez por mês. Eu sinto que ele está feliz em me ver mais vezes no mês, né? Estou até marcando o rolê para algumas datas especiais que vão acontecer. Pô, é uma honra estar aqui com vocês. Lembrando a todos que a gente está gravando esse programa no dia 26 de fevereiro, às 8h59 da noite. Então, a gente pretende colocar esse programa no ar amanhã ou no máximo quarta-feira. Dependemos da coluna do Marçal, que não chegou ainda. Mas a gente fala a hora que a gente for chegar ao Marçal na coluna dele, né? Então, vamos lá para o nosso programa, Matheus? Vamos lá. E a gente começa com um assunto que não é tão divertido. Não é um assunto que a gente gostaria de estar trazendo aqui. Mas, infelizmente, vai ter que ser abordado porque é uma notícia que teve uma repercussão estadual e, quem dirá, nacional aqui, né? Que é o escândalo do Conselho Tutelar aqui na Alvorada, né? O Gui vai pincelar um pouco mais do que se trata esse escândalo. Mas, a gente já vai adiantando que é uma chaga para o nosso município, né? Isso, isso. Para quem não sabe, na sexta-feira, dia 16 de fevereiro, teve uma operação da Polícia Civil aqui em Alvorada de investigação, de entrar em alguns lugares, né? De fazer busca e apreensão em alguns pontos referente ao Conselho Tutelar de Alvorada. Segundo, o que foi divulgado oficialmente foi feita essa busca e apreensão na sede do Conselho Tutelar em outros dois locais, onde foram apreendidos celulares, computadores e documentos para investigar algumas questões. Entre essas questões estão a falsificação de registros de comprovação de carga horária. Um servidor estaria recebendo auxílios assistenciais do governo que eram destinados a pessoas carentes mesmo, essa pessoa tendo um emprego. E a questão da folha ponto, assim, de assinar e não estar presente nos seus plantões, assim. Isso é tudo o que foi divulgado pela polícia, a gente está tendo esse cuidado bastante de deixar bem claro isso que foi divulgado, ele está sendo apresentado da Polícia Civil, a gente não vai... Existem... Nas redes sociais circulam alguns nomes de pessoas que poderiam ser as pessoas que tiveram suas casas com busca e apreensão, mas a gente ainda vai citar por isso, não tem comprovação e tudo mais, a gente não quer um processo, né? O podcast está começando, não tem por que ter um processo. Mas, com certeza, para a gente que falou durante muito tempo na eleição do Conselho Tutelar, do quanto a gente achava importante essa eleição, e até a gente questionava se a gente... Se ela deveria ser uma eleição política, a gente sabia que tinha certos vereadores, prefeitos, candidatos a prefeito, entes políticos da cidade que apoiavam determinados candidatos, que a gente não concordava muito com isso, a gente achava que deveria ser uma eleição ou daqui a pouco por um processo seletivo, ou um processo que vizesse mais a capacitação e não o voto, né? Até porque não era uma eleição obrigatória, tinha diversas questões que a gente abordou. E é muito triste a gente ver que a Receita está começando esse mandato, após o Sinama, a memória foi dia 10 de janeiro, então a gente está com um mês e pouco aí, em torno de menos de 60 dias da posse, a gente já vê um escândalo desses no Conselho. E esse não é o primeiro escândalo, né? A gente pega em mandatos anteriores, a gente teve diversos conselheiros caçados, situações de agressão, afastamento, o caso da menina Minela, que foi muito falado. Então, pô, mais uma vez a gente tem que vir aqui falar de algo que é uma profissão que a gente achou tão importante, mas que mais uma vez tem um escândalo envolvido, né, Matheus? É, muito triste a gente ter que estar noticiando isso aqui, né, acredito que a gente seja um dos poucos doíquos de mídia aqui da Alvorada que tem uma visão crítica acerca desse assunto, né, que já foi pauta aqui no podcast muitas vezes, né, da gente estar conversando sobre isso. Como tu bem falou, né, a gente não pode esquecer nunca do caso da menina Mirella, a gente não pode esquecer muito de outros diversos casos e de cassações de outros conselheiros, né, e, cara, é mais uma tristeza, né, um cargo que demanda uma humanidade, demanda coisas, porque tudo isso aí que tu narrou é uma utilização da máquina pública ao seu bel prazer, né, é uma cooptação do Estado, né, para fins ruins, né, então a gente tem que ter bastante noção, por isso que a gente falou várias vezes para a pessoa votar em quem acredita que vai fazer um bom trabalho, né, infelizmente isso aí, cara, isso aí cai como um... chega a ser triste, né, não sei se vocês notaram a voz do Gui, tá meio cansada, mas é por causa... não é por causa de coisa, é por causa de uma tristeza, né, que ele expressa na voz, porque, cara, é surreal o que acontece no Conselho do Telar de Alvorada, parece que é um órgão que trabalha a revelir na sociedade, né. Aí era para ser assim, com todo o respeito que a gente fala, de uma profissão que a gente, de fato, a gente acha muito digna, era para ser exemplo para muita gente, porque a gente sabe que as crianças, que as crianças e adolescentes são a classe que o Conselho defende, são as classes que muitas vezes não tem quem defender, né, não tem como a gente defender a criança e o adolescente, muitas vezes, eles são os indefesos em alguns fatos. Então a gente tem de novo um escândalo que fala sobre falsificação de documentos, a falsificação de assinatura em folha ponto, um suposto funcionário que estaria recebendo auxílio governamental, assistencial, que deve ser... acredito que deve ser a nossa família, mas a gente não tem como comprovar, mesmo tendo um salário, é algo que, assim, com certeza chateia, porque a gente questionou muita politização disso, a gente questionou muito diversos fatores, e novamente, e assim, dá para contar nos dedos, e assim, nos últimos três, quatro legislaturas de Conselho Literário, um conselho que terminou, de fato, com a mesma equipe que começou. Diversos conselheiros já tiveram esses mandatos caçados, já tiveram afastamentos, e, pô, é muito triste a gente ver novamente isso, sabe, novamente, era uma notícia que a gente não queria dar, mas o que a gente pede agora, e o que a gente espera, é que os poderes constituídos concluam essas investigações, e que se for para, se houver, de fato, irregularidades, que os responsáveis sejam afastados, punidos, caçados, o que a legislação compete a eles, aconteça, mas, ao mesmo tempo, e daí vamos fazer a meia-culpa, se não se comprovar nada, que a polícia venha a público, e dizer, porque, querendo ou não, a imagem dos conselheiros envolvidos, como a gente disse, existem nomes, circulam nas redes sociais, a imagem dessas pessoas já está sendo criticada, e tudo mais, se de fato aconteceu, deve ser criticado, deve ser penalizado, mas se comprovar que não tem provas, e tudo mais, que também se vem a público dizer, porque também prejudica uma imagem do conselho de Alvorada, que já sofre com uma imagem negativa há muito tempo. É, a gente não está entrando nem no mérito, no mérito do que seria a repercussão política, dessa investigação, a gente nem vai entrar, porque não vem ao caso também, até porque a gente é contra politizar o conselho, né? Exatamente, a gente está conversando sobre isso, a gente já falou muitas vezes sobre isso, até em Loaf aqui, eu e o Gui, a gente conversou muito sobre, ah, em quem tu vai votar, por que votar, e várias pessoas que a gente conhece, a gente não votaria, e outras pessoas que não, que seriam ótimos conselheiros, não se, não se colocaram no pleito, né? Porque a gente leva realmente a sério essa votação, essa votação, e cara, como a gente falou, a politização desse cargo, e utilizar esse cargo, simplesmente como mais um mandato, é uma coisa muito ruim, né? E, cara, infelizmente a gente está vendo a tradução disso aí, porque o conselho tutelar, ele trabalha com a moral, ele trabalha com a lisura, também, né? O seu nome também tem que ser zelado, né? Como agente do Estado, ainda mais trabalhando com populações, assim, em situação carente, a gente tem que ter bastante cuidado, né? Em trazer determinados assuntos e tal, mas é bem o que tu disse, que os maus sejam afastados, e que os bons sejam exaltados, né? E a gente espera que sim, né? Essa investigação seja concluída, e olha, assim, sendo bem sincero, que se conclua, que não se encontre nenhuma prova, prefiro que seja o, quem foi eleito seja, assim, liso, do que seja condenado, porque assim, eu acredito no conselho tutelar como um órgão independente, mas que sim, ele tem que cumprir com as suas tarefas. Agora a gente vai com a coluna do Marçal, que a gente pode chamar da coluna de Schrödinger, pode ser que ela exista, pode ser que não, até o exato momento ela não existe, mas assim, a gente confia muito no Marçal, claro, a gente sabe que o Marçal é um cara extremamente atarefado, até por isso que assim, é uma honra ter ele aqui, e a gente não cansa de falar, e assim, Marçal, vai lá ou não vai lá, depende de ti. Olá galera, sou Fábio Marçal, tô aqui, com o passe livre, pra pensar com vocês, alguns elementos que nos cercam, da ponte pra cá. E hoje, queria tratar com vocês, sobre um episódio que parece pontual, mas infelizmente, tem vínculos com a nossa cultura, com a nossa estrutura, e com a forma desigual, como nós organizamos, enquanto sociedade. Aqui eu tô desenhando esse cenário, pra trazer pro centro do debate, o episódio, que ficou bem conhecido aí, pelas redes sociais, pela grande mídia, em que a polícia, em Porto Alegre, e uma abordagem bastante errada, racista, prende uma pessoa que tava denunciando uma agressão, que sofreu uma agressão, e prende ela, sem nenhum motivo, e preserva o agressor, e o motivo não tem outra conotação, que não seja racismo. A nossa sociedade, repito, extremamente desigual, ela tem esse tempero, do racismo, muito forte, muito forte, e ele se evidencia, se expressa no nosso cotidiano, nas manifestações mais singelas, e nas formas mais evidentes, como foi essa, da estrutura, do aparelho do Estado brasileiro, que é a polícia, que tem a função de, em tese, teria a função, de preservar a nossa segurança, a nossa integridade, atua de forma errada, muitas vezes, bastante vezes, repetidas vezes, e transborda todo o seu olhar desigual para a sociedade, e nessa desigualdade, inclui o racismo. Infelizmente, isso é uma abordagem que tem elementos na nossa formação cultural, na nossa estrutura social, que se retroalimenta, que tem tecidos de proteção, como os próprios espaços de julgamento, que a polícia cria, para essas condutas inadequadas, dos seus agentes, e essa película de proteção, ela só faz com que se perpetuem, as atuações, desiguais, e racistas, da polícia. Tudo isso acontece, há muito tempo, no Brasil, felizmente, hoje, a gente tem equipamentos, como câmeras, que é individual, ou câmeras de segurança, que são espalhadas, pelas grandes cidades, que tornam isso, mais evidente, desnudam esse crime, e faz com que, parte da população, pressione-se, de guine, e denuncie, esse tipo de situação. Algo muito parecido, aconteceu há algum tempo, aqui também, em Alvorada, numa abordagem truculenta, errada, violenta, da Guarda Municipal de Alvorada, possivelmente, uma balada segura, que foi o que estava acontecendo, ou algo do gênero, em que alguém filmou, de forma muito nítida, uma postura agressiva, violenta, dos agentes da Guarda Municipal, de Alvorada. Então, são, são, posturas, que se perpetuam, e que tem continuidade, entre esses órgãos, de repressão. E, obviamente, os alvos, são sempre os mesmos, né? Os pretos, os pobres, a gente não vê uma abordagem, como essa, nos bairros privilegiados, atingindo as pessoas, que não, que não tem a, a aparência, e, e se comportam, como os setores populares, enfim, é uma abordagem, agressiva, seletiva, e que, evidencia, a desigualdade social, que a nossa sociedade, se estrutura. Certamente, a gente vai seguir denunciando, a gente vai seguir esbravejando, porque é com denúncia, e é com manifestação de indignação, que, nós, que acreditamos, numa sociedade igualitária, mais justa, mais humana, mais sensível, devemos nos comportar. Esperamos um dia, pode ser um pouco romântico, utópico, viver numa sociedade, em que, as relações, entre as pessoas, entre as instituições, e as pessoas, sejam mais, harmônicas. Um abraço, seguimos em frente. Agora a gente vai falar, sobre uma coisa, que está muito ligada, à volta do ensino, do ano letivo, aqui na nossa cidade, que é o reajuste, do magistério, que, teve presenças ilustres, e foi até, num lugar muito diferente, do que normalmente acontece, né Gui? Não, até na realidade, Matheus, vou te dizer que, no ano passado, também aconteceu, na quinta instância, foi a volta, como a gente estava falando, ali como a Matheus, estava falando, a volta das aulas, só que ao contrário, de outros anos, que essa volta acontece, antes do ano letivo iniciar, essa vez, ela começou, com o ano letivo em andamento, as aulas tinham começado, na segunda-feira, mas na quarta, a Secretaria de Educação, fez uma ação, lá na quinta instância, com todos os professores da rede, professores, secretários, toda a galera do magistério mesmo, né? Onde teve duas palestras, na parte da manhã, na realidade, teve uma palestra, na parte da manhã, foi um show do comediante, de João Almeida, que é, tem um... Conta uma perda dele aqui. É que o show dele, de stand-up, é voltado para quem é professor. Ah, bom. É, é bem temático, assim. De onde ele é? Acho que ele é de São Paulo, se não me falo. Mas eu posso ter equivocado, sobre a origem dele. Mas tem uma história, que ele é filho de professores, ele já foi professor, se não for lembrar, ele é casado com uma professora, e ele se descobriu na comédia e tal, e se apresentou pelo segundo ano consecutivo, aqui em Alvorada, ano passado também, foi na abertura do ano nativo. E de só um adendo, eu queria falar isso, que assim, eu fiz essas perguntas mais técnicas, sobre comédia, porque quem não sabe, o Gui é um proponente da comédia, aqui no nosso município. Ele já teve a noite da comédia, que foi no garagem 80, por bastante tempo e tal, então é por isso que eu perguntei, não foi querendo botar ele na fogueira, nem nada. É, pois é, pois é, já teve, já teve, já teve. Quando vê, volta, quando vê, volta. Mas é um projeto, já falo do negócio da noite da comédia. Não, mas assim, ele veio, e na parte da tarde, vem um outro professor, daí, mas voltando para a área da música, e da musicalidade em sala de aula. Mas o que chamou a atenção foi que no início desse evento, uma série de anúncios foram feitos, né, Matheus? A prefeitura anunciou que agora vai pagar o piso do Magistério Nacional para os professores, que a estudante vai fazer uma hora de R$2,300. Vai subir o Vale a Refeição para R$825,00. E agora esse Vale a Refeição vai valer para durante as férias, que não valia antes, o Vale a Refeição não era pago nas férias, mas a margem de desconto vai ser a mesma, não vai subir proporcionalmente, vai ser a mesma quando era antes. E também vai tramitar na Câmara de Vereadores, isso deve ser votado agora quando as sessões voltam, na primeira terça-feira de março, o aumento do Vale a Cultura de R$200,00 para R$250,00. Eu sei que também vai ter alguma questão de aumento do secretário de escola, o salário do secretário de escola, mas eu não tenho a porcentagem. que é uma série de investimentos ou questões que foram dadas aos professores. Algumas questões já eram cobradas há muito tempo, tanto é que num dia anterior, se não me falem, na segunda ou na terça-feira ocorreu uma manifestação do sindicato em frente à prefeitura, cobrando esse salmão. A gente não sabe se teve relação ou não, talvez não, porque projetos na Câmara tramitam, não é tão rápido o processo, mas essa série de anúncios foram feitos. Anúncios que são muito importantes, a valorização do professor, a gente tem aqui o Matheus, que, para quem não sabe, cursou história durante muito tempo, e um dos motivos dele ter desistido, e ter trocado hoje ele curso de administração na URGS, é um pouco da falta de opção de trabalho, de valorização do professor. Então, eu acredito que o Matheus, que por mais que não exerça a profissão, e hoje esteja cursando outro curso, é muito importante ver Alvorada investindo em educação, investindo no professor, não é Matheus? Acho até difícil a gente falar em investimento, porque Alvorada começou a pagar o piso. Pode ser, pode ser. A tua fala realmente é uma coisa muito pertinente, mas a gente também tem que botar em perspectiva que Alvorada está pagando o mínimo possível. E o piso que não foi pago, desculpa, estou lá dentro, o piso que não foi pago durante 10 meses de 2022, durante todo 2023, somente agora a Alvorada começa a pagar o piso nacional do magistério. Foram 22 meses não pagando o piso do magistério. Sim, sim, não, não, tu está correto, tu está correndo em trazer a informação, mas assim, a gente também tem que ponderar em cima disso aí. O professor é uma classe em que a gente sabe que é defasada, e o Rio Grande do Sul é um estado que tem bastante problemas em pagamento, em todas as suas esferas para professores e tal. Eu quase terminei a faculdade de História, um dia eu ainda termino, mas assim, a gente tem muitos amigos que são professores e passam por esse problema, porque a gente sabe que a remuneração está muito abaixo do que é proposto para um professor, porque a gente sabe que tem muitas horas aulas que não são remuneradas. E, cara, sim, é um avanço, o município começar a pagar o piso e ter esses aumentos, e a gente sabe que é cobrado, porque a classe dos docentes é bastante unida nessa causa, mas assim, quantos anos demora para se pagar um piso? E daqui a pouco esse próprio piso de anos já está defasado. Então, assim, é uma vitória para a classe dos docentes aqui de Alvorada, mas assim, a gente só está chegando no nível de alguns municípios. A gente sabe que tem municípios que pagam bem e Alvorada não é um desses, mas agora, assim, eu espero que os próximos reajustes sejam acima da inflação, porque o poder de compra é o que conta, né? Mas assim, é uma notícia positiva, apesar dos pesares e das ponderações que a gente pode trazer, foi muito criticada a questão do comediante e do local, que tem um local que a prefeitura comprou ano passado, que é o local onde aconteceu a Semana Farroupilha, não? Que está lá e aparentemente não é usado para mais nada além disso, né? Daqui a pouco eu não precisava gastar um dinheiro com a quinta da estância, mesmo sendo, como tu falou, eu não sabia que era um local tradicional de reunião de professores, né? Daqui a pouco eu quero ver um professor, eu vou lá para a quinta da estância. Mas assim, a fazenda que hoje estão os piquetes lá, né? Foi comprada com o intuito de, e a gente noticiou isso, né? Com o intuito de ser multimodal, né? E quando acontece o primeiro evento grande, porque realmente a rede de professores é grande, né? Tem bastante docentes aqui, secretários, e toda essa estrutura que gira o ensino aqui no nosso município não é utilizada. A gente já foi lá, viu e loco, a fazenda é realmente boa, é um espaço legal, né? De convivência, tem todos os piquetes, tem a casa, a ala fazenda, tem campo, tem açude, tem um monte de coisa, é bem equipado. Agora eu não vejo por que não utilizar isso para outros motivos, né? Daqui a pouco é um dinheiro que está sendo, sei lá, desperdiçado, né? Em que podia ter sido aplicado na educação pública. É, pois é, assim, a crítica, a gente, provando que a gente não tem um lado partidário aqui dentro, do que a gente vai dizer isso, a crítica surgiu muito no Instagram, nas redes sociais do vereador Cristiano Oliveira, do Progressistas, aonde ele faz duas críticas, e daí a gente não vai dizer se a gente concorda, eu discordo dela, assim, a gente vai comentar sobre, né? Que é a questão dessa formação ter sido feita em meio ao ano do time de ter começado, por que ele não foi feito essa formação na semana anterior, porque daí na quarta-feira não teve aulas, os alunos foram dispensados, porque os professores estavam lá, né? E a segunda é essa questão que o Matheus trouxe. A questão de fazer o quinto da instância. Não foi divulgado ainda os valores que foram gastos para alocar o quinto da instância, o projeto de transparência demora um pouquinho para ser divulgado, mas a gente sabe que, obviamente, o quinto da instância alugou isso para a prefeitura, e a prefeitura comprou uma fazenda, e a ideia é que lá seja um parque de eventos. Por que não fazer lá o... de fato essas formações, né? A gente sabe que tem uma casa que tem uma estrutura legal, o próprio acampamento poderia ser usado os piquês, tem um palco, tem toda uma estrutura lá que poderia ser utilizada. Então, de fato, fica essa... ponderação talvez para os professores... Esse ano não adianta mais a gente chorar sobre o letivo da ramada, já aconteceu. Mas que nos próximos anos essa formação ocorra primeiro antes do ano letivo, porque a gente sabe como existem pessoas que criticam, e daí erroneamente, ou corretamente, aí vai de cada um, a questão de... Ah, por que tantos dias sem aula, e tudo mais? Porque a gente sabe que hoje em dia existem as reuniões pedagógicas, toda semana resolveu o seu ano mais cedo. E a gente sabe também que... Pô, é o gasto com dinheiro público. Não que com o dinheiro daquilo da instância você possa pavimentar ruas, mas de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco você pode fazer algum investimento em alguma outra questão. Então, que se valorize mais a fazenda que foi adquirida, que se... Daqui a pouco pega esse dinheiro que eu vou estar naquilo da instância e invista em uma estrutura lá para ser definitiva, para os anos seguintes, talvez em 10, 20 anos a gente tenha esse valor recuperado e aí sim possa investir numa rua ou em alguma coisa assim, que eu acho que a população mais carece ou mais cobra de investimento, né? É, o horário precisa de tantos, né? Tantos investimentos em tantas coisas aí que a gente pode passar a fazer um episódio inteiro falando sobre os problemas daqui da cidade, né? Como que a gente já faz, né? Quantos episódios a gente já tem aqui? 18, 19? Acho que esse é o 19 que a gente está gravando. Esse é o 19, então assim, e dos 19 aí... muito é problema, né? Então, assim, tudo que a gente puder economizar melhor e até porque esse dinheiro da fazenda já foi investido, né? Então é um dinheiro que a gente tem que fazer virar, né? E que não fique mais um elefante branco dentro da administração pública da cidade, né? É só isso que a gente cobra. E que sim, tomara que nas próximas gestões a gente esteja um aumento maior do que o PIS e que Alvorada se torne um município referência em educação, né? Porque a gente quer que a nossa cidade que sofre tanto. A gente já falou que essa cidade aqui tem problemas estruturais e daqui a pouco a saída é pela educação. A gente não tem como saber. Né? Mas só conseguimos saber investindo, né? Então que venham investimentos e assim, a questão do comediante é uma questão muito particular para cada pessoa, né? A gente sabe que a parte lúdica também é muito importante e assim, não sei se eu faria a mesma coisa. Eu não posso falar pelo Gui. Daqui a pouco ele faria, né? Por ser um proponente aqui da comédia na Alvorada, né? Agora eu estou falando isso e ele está rindo para mim. Mas assim, né? Cobremos então um investimento público de um jeito melhor, né? É, assim, eu ouvi demais de um professor, tá? E daí eu não sou professor, eu não posso tecer comentários sobre a fala. De que o professor tem um ano tão puxado e que muitas vezes ele não vai ter um momento de descontração e de entretenimento ou de algo assim. E que isso serve... E a gente sabe quando vai ser um ano longo que os professores trabalham. Não é só as 20 ou 40 horas que você está em sala de aula. A gente conhece professores que trabalham muito em casa, planejando aula, corrigindo prova. Então a gente sabe disso. Eu ouvi de professores, no plural, de que esse momento seria um momento de descontração que seria importante. Eu não sou professor, eu não vivo essa realidade. Fica difícil eu comentar sobre se eu faria escolha ou se eu traria um palestrante mais técnico para falar sobre algum outro aspecto. Eu acho que tem espaço para os dois. Eu acho que poderia ter comediante, poderia ter por ser mais técnico. Teve de tarde, a programação defendia que de tarde teria uma programação de um professor que trabalha com musicalidade. Até porque entre os anúncios que foram feitos sementar a construção da Escola de Música de Alvorada, que hoje funciona num espaço do Podaliri, vai ter uma sede própria. Então tem um pouco essa relação. Mas é complicado a gente falar sobre isso. e um adendo, Matheus, e não sei se você vai querer falar sobre isso, na realidade é o programa 20, o programa que tu queria que fosse especial e a gente não definiu nada de especial. A gente descobre no meio do programa o episódio 20. 20º episódio, a gente vem chegando e a gente está falando sobre isso no meio do programa. Não, porque a gente estava bem planejado. Mas assim, na questão do comediante, olha, o Paulinho Micharia dá a prevenção no Grêmio às vezes. E o Grêmio é um time vitorioso, já deu prevenção para o Soares, que é um astro global, então assim, não tem como a gente saber. E a gente está comemorando agora o 20º programa e então assim, essa pauta foi para o caralho agora, né? Outro assunto que a gente trouxe aqui no podcast que a gente falou muito era sobre a lei Paulo Gustavo no município. Mas essa lei ela age em todas as esferas do poder público, né? E a gente vem com bastante felicidade de trazer que a lei Paulo Gustavo do Estado foi contemplada e foram contemplados dentro da lei Paulo Gustavo do Estado e os projetos da Alvorada. Agora eu vou listar todos eles de uma maneira muito rápida e o Gui vai falar um por um porque ele sabe todos. Não, estou brincando. Não vai falar não. Mas assim, desenvolvimento de obras seriadas. Vila Lobo de Santana Primeira Mossa Alvodrama Associação Artística de Dramaturgia e Música da Alvodrama que foi quem foi contemplado o projeto Nao Sem Fim 10 Anos Giovanni Couto de Freitas Umbu de Jordi Eriksson da Silva Vocal 5 Novos Tempos de Eduardo Alves Alvorecer em Territórios Negros de Pablito Aguiar Salve Pablito um panor histórias de Ujama nas escolas de Alvorada posso ter errado o nome mas é da Tainan Rosa que já foi assunto aqui porque ela chegou em primeiro lugar na Lei Paulo Gustavo do município e é mais uma projeção aí para o nosso município mais uma vez corroborando que Alvorada sim tem uma potência dentro da cultura o Gui vai ter seus comentários dele agora sempre muito embasados porque ele que fez essa lista e eu só estou repetindo aqui é não a gente fica muito feliz como a gente trouxe no primeiro momento a questão da Lei Paulo Gustavo no município acho que até que a gente pode ter fazendo uma análise agora meio autocrítica que a gente deveria ter trazido mais informação do Estado a gente não trouxe até porque os editais do Estado também poderiam ser inscritos e a gente sabe que mais outros 10, 15 projetos alvoradenses também foram inscritos mas não foram contemplados obviamente a gente está para o Estado inteiro um outro montão de recursos alguns dos projetos que a gente tem ali existem o recurso divulgado por exemplo o Alvorada o festival que vai ser um festival na cidade se não me falem mora 300 mil né Matheus isso aí então a gente tem novamente mais 10 projetos que se somam a todos os projetos a nível municipal que a gente já divulgou que mostram que de fato a Alvorada tem potencial para se tornar um polo cultural e o que mais me agrada nisso e é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo batendo muito nessa tecla é que as pessoas que foram contempladas elas fazem cultura em Alvorada sabe a Tainan que a gente não sabe se esse projeto dela vai ser executado aqui ou em outros lugares mas ele já foi executado aqui na UAMA que é a união das associações de bairro de Alvorada a gente sabe que o Pablito tem um trabalho que é o Histórias de Alvorada que foram entrevistas que circularam primeiro no Jornal da Semana e depois circulou num livro a gente sabe que o Alvodrama é do se não me falem embora um dos gestores é o Anderson que é um ator que fez parte de alguns filmes do Alvoroço mas essa parte do Alvodrama eu não tenho sempre certeza se ele é o presidente mas ele faz parte da associação a gente sabe que tem outros artistas ali que também estão envolvidos com outros projetos a gente sabe de alguns que não passaram infelizmente e tomara que se dedicam que se preparem pra escrever as coisas aperfeiçoarem os projetos que você está passando os próximos que você está passando os de Blanc 2 de Alvorada que está por vir mas assim é muito legal ver Alvorada desenvolvendo projetos a Mostra do Alvodrama a gente sabe que vai ser na cidade o livro do Pablito que é um cara que tem um trabalho muito legal em histórias em quadrinhos com jornalismo em quadrinhos é um cara que também o livro dele vai falar sobre Alvorada a gente tem muita coisa legal pra acontecer e é muito legal o vocal Novos Tempos do Eduardo pra quem não lembra o vocal 5 do programa Capela do Faustão foi vencedor daquele reality show que teve no Faustão alguns anos atrás então a gente tem diversos projetos acontecendo que se somam aos municipais e que provavelmente vão se somar ao Gil Blanc porque esse projeto tem um ano pra se executar o Gil Blanc vem agora ainda nesse ano então vai ter muito projeto cultural acontecendo e é muito legal a gente ver e a gente como defensores da cultura que somos eu falo por mim pelo Matheus que tem certeza que ele também é é muito legal a gente ver que projetos como esse vão ganhar espaço e que infelizmente sem poder público sem esse investimento pelo público talvez não teriam chance e a gente vê que isso acaba movimentando a economia criativa da cidade o cenário cultural da cidade a agenda cultural da cidade então a gente deseja boa sorte a todos eles e assim como a gente está divulgando os do município daqui a pouco a gente vem com a nossa coluna divulgando mais o projeto do município os do estado quando saí a gente também vai divulgar porque tudo que compete a cultura de alvorada a gente é defensor e apoiador né Matheus e a gente torça porque daqui a pouco a gente esteja falando aqui sobre o projeto nacional no Ministério da Cultura coisas assim de alguns alvoradenses que seja executado aqui no alvoradense mas para vocês terem uma ideia do impacto a gente falou de na lei que eu gostava aqui no município de uma verba de mais ou menos um milhão de reais e só o alvodrama ali é mais ou menos 300 mil reais para vocês verem o tamanho do impacto que é a lei Paulo Gustavo no estado então assim que esses 10 projetos a gente a gente torce para que sejam feitos aqui em alvorada mas como é estadual a gente sabe que pode ser feito em qualquer território aqui né do Rio Grande do Sul mas assim é uma felicidade a gente ter agentes culturais desse cacife aqui na nossa cidade que cara que quem seja contemplado no município hoje que daqui a uns anos seja contemplado no estado né a partir do seu desenvolvimento por isso que a gente traz também semana passada é semana passada mês passada a gente trouxe falando sobre o o curso né de produção de videoclipes e tal então assim tudo isso aí é portfólio o pessoal que é produtor cultural né soma se soma ao seu ao seu portfólio e assim quem tem a chance pleiteie pleiteie em todo lugar porque o CPF é o mesmo o Brasil inteiro pode pleitear pode ser que não seja contemplado beleza vamos pro próximo né a cultura tá aí tá aí pra ser desenvolvida no nosso município a gente espera que quem não tentou esse ano tente ano que vem e assim vai que dá né às vezes a gente diminui muito o nosso currículo pensando que não vai dar mas a gente tenta e dá não tem como saber isso isso quem tentou tenta de novo vamos desenvolver o projeto até porque esses recursos que vem e isso é uma coisa que a gente precisa deixar muito claro muita gente quando vê esse montante de por exemplo 1 milhão e 700 que veio da Paulo Gustavo 1 milhão e 300 que veio da Aldir Blanc do ano passado fala por que não bota esse dinheiro em pavimentação primeiro são verbas diferentes se esse dinheiro sobrar a cultura ele não vai ser devolvido pra Brasília esse dinheiro é pra cultura segundo a gente vive num dia a dia e o Matheus aqui é um cara que trabalha das oito meio dia da uma e meia às seis sete horas hoje era sete horas que ele tava saindo de trabalho eu trabalho das nove meio dia das duas às seis a gente tem a nossa vida e a gente sabe que a cultura muitas vezes é uma válvula de escape pra alguns momentos das pessoas pra as pessoas terem um momento de descontração e existe uma economia criativa que vive disso então incentivar a cultura incentivar projetos culturais e fazer com que esse dinheiro venha pra cidade e fique na cidade é muito importante então com certeza a gente vai defender mas assim como a gente também vai assim como a gente tinha falado na casa de São Paulo Gustavo Municipal a nossa ideia não é só divulgar por divulgar é divulgar também pra fiscalizar que esses projetos saiam no papel pra que eu vou lá não perca esse recurso em algum outro momento pro projetos não terem sido executados é não é à toa que a economia criativa tem economia no primeiro momento porque são pessoas que vivem disso são pessoas que podem viver disso pessoas que precisam viver disso economia criativa é economia tanto quanto economia municipal economia caseira economia do estado pavimentação de rua é tão importante quanto cultura né não existe um elencar de prioridades e a gente tem que que celebrar né cada vez que vem um orçamento pro município o Gui falou muito bem não é um dinheiro que vai sair da cultura e vai pra pavimentação não é um dinheiro que é pra cultura vai ser gasto em cultura vai ser desenvolvida a cultura o dinheiro da pavimentação é outro dinheiro o dinheiro da saúde é outro dinheiro o dinheiro da segurança pública é outro dinheiro é assim que funciona o orçamento do governo não é ou e ou é e e e o governo tem que gastar o dinheiro em x y z e vai gastar em x y z e a gente tá aqui pra exaltar quem foi quem foi contemplado e também pra fiscalizar a execução desses projetos o nosso querido mosquito Fabiano essa semana ele vai falar sobre biologia vocês já ouviram falar sobre isso ele vai falar sobre raízes né raízes que é uma parte de uma árvore raízes de alvorada né como é que é Gui raízes né um livro que foi criado né pra contar histórias sobre o nosso município né a gente tá em dúvida porque a gente não encontrou talvez porque existe um livro raízes de Viamão né é quando eu comecei a falar o Gui não tava preparado pra isso né então ele não tem como fazer os comentários mas assim é trace essas raízes de alvorada pra nós aí mosquitinho Olá ouvintes do Da Ponte Pra Cá eu sou o professor Fabiano e vou falar mais um pouco sobre a história de alvorada hoje eu quero falar de um livro que acabou se tornando uma fonte obrigatória pra quem deseja começar a pesquisar a história de alvorada é o Raízes de Alvorada Memória História e Pertencimento um calhamaço de 664 páginas editora EST organizado pela professora doutora Vera Lúcia Maciel Barroso o projeto Raízes foi criado por ela no início dos anos 90 como um esforço de resgate da história de Santo Antônio da Patrulha e municípios que se originaram a partir deste polo com o tempo vários outros municípios receberam versões do projeto e em 2006 foi a vez de alvorada por iniciativa da administração municipal para contar a história de alvorada foram convidados pesquisadores estudantes e produtores culturais dezenas de moradores foram ouvidos em entrevistas para contar a história de pessoas famílias ou instituições da cidade assim o livro traz o primeiro capítulo com história mais documental contando as origens do povoamento o contexto histórico estudos genealógicos das famílias pioneiras o segundo capítulo trata sobre o espaço alvoradense contando um pouco sobre locais como o Arroio Feijó a Lagoa do Cocão e o Paço dos Negros no terceiro capítulo encontramos relatos sobre o processo de emancipação e memórias dos ex-prefeitos a partir de entrevistas ou relatos de terceiros os capítulos 4 até o 7 trazem relatos de memórias de antigos moradores contando sobre a chegada em alvorada nos anos 40 50 e 60 ainda a passo do Feijó sobre como a cidade foi se desenvolvendo a criação dos bairros as dificuldades com a pouca infraestrutura sobre o estabelecimento de famílias que se tornaram influentes na cidade e também com biografias de pessoas famosas ou anônimas na cidade o capítulo 8 é dedicado a educação e traz o histórico de diversas instituições escolares os capítulos 9 10 e 11 tratam dos aspectos culturais como a religiosidade o esporte o lazer a música e o tradicionalismo os capítulos 12 e 13 abordam a economia serviços e entidades onde encontramos o histórico de algumas empresas e associações o capítulo 14 fala um pouco sobre manifestações populares em alvorada o livro encerra com um capítulo especial as escolas mobilizaram seus estudantes em um grande levantamento genealógico parcial que tinha o objetivo de comprovar que entre os moradores de alvorada há descendentes de pessoas de todos os demais municípios do Rio Grande do Sul através de uma simples pergunta de onde vieram teus avós paternos e maternos foi comprovada a tese este material se constitui em uma rica fonte de informações sobre a história da cidade trazendo múltiplas abordagens análise documental relatos pessoais história oral onde é possível reconstruir pedacinhos de memória sem dúvida é a mais importante publicação sobre esse tema e um excelente ponto de partida para quem quer conhecer um pouco mais da cidade ou quem quer mergulhar no mundo da pesquisa sobre a nossa história infelizmente o livro está esgotado mas ele pode ser encontrado na biblioteca pública e nas bibliotecas das escolas seria muito bom se houvesse uma reedição do livro e principalmente uma versão digital que facilitasse o manuseio e a consulta é isso aí eu espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima e continuando a nossa série de exaltação dos contemplados da Lei Paulo Gustavo no nosso município de Alvorada o Gui vai trazer hoje um livro que a gente pode dizer que é sobre memórias Gui ou não é uma espécie de biografia acredito que é uma biografia acredito que não é uma biografia a Simone Soares é uma escritora que ela foi contemplada na Lei Paulo Gustavo de Alvorada ela também ficou em primeiro lugar mas não na categoria de 50 mil que era a categoria da Tainan ela ficou em primeiro lugar em outra categoria se não me falha na memória a categoria de 15 mil a mesma categoria do nosso querido Fabiano que ele trouxe na própria coluna uns dias atrás o livro dele e de fato é um livro autobiográfico que fala um pouco da questão da vida da Simone e as questões que ela teve enquanto criança porque ela nasceu em Viamão teve alguns conflitos na adolescência na juventude ali viver no questão dos pais divorciados ela tem algumas questões também com dependência química que ela traz um pouco nesse livro esse livro ele vai ser lançado no dia 5 de março ele já teve um ato de pré-lançamento que foi através de uma live que inclusive foi pauta no Jornal Semana e agora no dia 5 de março no ginásio Tancredo Neve vai ocorrer o lançamento oficial a partir desse que eu me falo é uma hora das 5 horas da tarde no ginásio está sendo divulgado já nas redes sociais da Simone procure escritora escritora Simone Adelaide Soares no Instagram não é uma roupa muito boa mas não tem o que a gente fazer hoje inclusive o dia que a gente está gravando ela foi na prefeitura entregar o convite para o prefeito Apolo que inclusive está nas redes sociais do prefeito entregou para o secretário de cultura também então deixa de humildade ela foi no Jornal Semana e te entregou também e ela foi no Jornal Semana também me convidar e ela vai trazer esse livro assim é um livro de uma autobiografia ela é uma escritora que já participou de alguns livros de contos de crônicas não é a primeira inserção dela no mundo da literatura e além do livro pelo pouco que eu conversei com ela hoje inclusive esse livro ela vai levar para algumas oficinas ela tem como propósito de contrapartida levar para oficinas em sala de aula para tratar um pouco dessas questões com os alunos e ela existe em outros projetos para ela tentar o de Blank 2 de fazer com que esse livro se torne oficinas palestras porque essa questão de dependência química do mestre ser trabalhado já na escola porque eu acredito que possa ter um impacto de amenizar os casos assim no futuro é o que ela acredita então é o que ela defende e esse livro chega agora de 5 de março a gente não sabe como é que vai ser se ele vai ser vendido se ele vai ser só distribuído para as bibliotecas essa informação a gente não tem daqui a pouco tem uma tiragem que vai ser vendida mais tudo mais mas com certeza a gente sabe o quanto a gente tem quando a gente vê sempre índices de leitura quanto falta a importância do incentivo à leitura como tem pouca gente que lê falando aqui eu e Matheus a gente já é duas pessoas que lê bastante mas a gente tem diversos amigos que a gente sabe que não tem o hábito da leitura então pô incentivar daqui a pouco pessoas que ela vê são pessoas que daqui a pouco nunca leram e por ter essa proximidade ter uma escritora tão perto talvez crie um hábito da leitura e tudo mais e tenham esse impacto então pô é um projeto de literatura um projeto de livro financiado do Paulo Gustavo com o lançamento marcado agora para março e quem tiver nos escutando que vá o ginásio do Sancredo Neves e acompanhe esse lançamento chegamos ao fim da vigésima edição chegamos ao fim tá doendo sim chego a perder a voz exatamente eu tava com essa música na minha cabeça mas é o seguinte vigésima eleição eleição? não, não eleição é mais pro fim do ano vocês vão ter que aguentar um pouco mais mas assim vigésima edição desse podcast que cara já é sucesso tá na boca do povo eu diria o Josimar não viu até agora ele vai comentar dizendo que não escutou até agora mas é o seguinte a gente só tem a agradecer também assim esse projeto que vem vem tomando corpo agora também com a com a inserção dos nossos colunistas e a gente cada vez mais assim podendo trazer mais informação podendo trazer mais pauta mais discussão que é sempre foi né no seu âmago né a gente sempre prezou em trazer discussões sérias aqui também com um pouco de de malemolência um bom humor né um bom humor né bem humorado né por isso que a gente fala de comediante a gente fala de de projetos de lei fala de tudo aqui um pouco mas assim que surja mais 20 né surja mais 40 e que a gente consiga emplacar assim de um jeito legal eu só tenho a agradecer tu Gui que é meu companheiro aqui de de podcast meu co-apresentador né a gente faz uma dobradinha né tipo Bebeto e Romário né eu diria não a gente tá mais pra sei lá JP Galvão e Galdino Galdino né alguma coisa assim né Tassiano e mais algum outro aí perna de pau mas assim que venha mais episódios e que a gente consiga ser cada vez melhor né pra entregar um produto cada vez melhor né pra nossa audiência é não com certeza a gente pô a gente se ligou no meio do caminho que tava no episódio 20 e e quando a gente começou esse podcast muito inspirado no Xandrez Verbal que é a grande referência pro Matheus que escuta mais podcast do que eu a gente quis debater um pouco da política da cidade das questões da cidade sem deixar nos prender a questões de ideais políticos então a gente se for pela antilogia sobre criticar critica a gente agradece a todo mundo que escuta a gente brinca um pouco na questão do José Marco que comenta sempre nos nossos vídeos no Youtube mas que a gente tá tanto no Youtube quanto no Spotify mas é muito legal a gente ter esse acompanhamento a gente agradece de fato ao Mosquito e ao Fábio por terem topado ser colunistas daqui a pouco a gente pode ter novos colunistas em algum momento a gente tem agora essa coluna da Paulo Gustavo pra divulgação de projetos e inclusive se você nos escuta e o seu projeto não foi divulgado por nós entre em contato conosco porque a gente tá mapeando isso então pô é muito legal a gente fazer essa está aqui com vocês até o mês passado era uma vez por mês agora pelo menos até a questão da eleição vai ser a cada 15 dias e pode até ser mais dependendo da eleição ali né é a sua revista semanal né tudo depende do Matheus é o mais passageiro dele que é mais complicada né é quase um fantástico aqui ele já me prometeu dois três dias agora em março em maio de rolês que a gente pode gravar antes da rolês é uma possibilidade mas brincadeiras a parte a gente fica muito feliz que a gente chegou até aqui e com certeza entregaremos muito mais e contamos com o feedback de vocês pra entregar episódios melhores e com debates pertinentes pra nossa sociedade né sim não e outra né o vigésimo episódio a gente não saber até a metade do episódio é que alguém vai ser demitido ali na redação só deixando bem claro isso o cara que escreveu a pauta caiu com certeza pra eu não saber que era o vigésimo episódio mas aí eu faço meia culpa também de não ter olhado né mas assim cara só agradecer uma boa noite a todos um bom final de semana um bom meio de semana depende de onde você está escutando um bom dia e assim até o próximo episódio